E aí, coração de vaqueiro, sofre mas também se apaixona Vaqueiro de luxo Primeiro você pede pra me amar Agora pede pra eu lhe esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor que trago em mim E o tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder mais viver Vaqueiro de luxo Se eu fosse você, voltava atrás Pensava um pouco mais, é tão normal De repente descobre que me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro e sem querer Não vejo como uma traição Porque eu sei que eu amo você E é somente seu meu coração Quando existe amor e os dores se quer Um erro é mais fácil consertar Pode ser um homem ou uma mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho muito orgulho em dizer Que amar foi tudo que eu sempre quis Quando existe amor e os dores se quer Quando existe amor e os dores se quer E a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho muito orgulho em dizer Que amar foi tudo que eu sempre quis Que amar foi tudo que eu sempre quis E lucho Temos muito gado no pasto E o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho Uma Hilux Uma Maroc E uma Pageiro Quem foi que chegou? Olha que eu moro na cidade, mas nos fins de semana Eu vou pra minha fazenda, fazer aquela farra Convido a mulherada, só do tipo paniquete E vai rolar o isto, cerveja bem gelada E o paredão ligado, as mina desce até embaixo Mandei matar o meu pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro, mas moro na cidade Tenho muito gado no pasto e o poço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Tenho muito gado no pasto e o poço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Rio do Lima É diferente Olha que eu moro na cidade, mas nos fins de semana Eu vou pra minha fazenda, fazer aquela farra Convida mulherada, é só do tipo paniquete E vai rolar uísse, cerveja bem gelada E o paredão ligado, as mina desce até embaixo Mandei matar o meu pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro, mas moro na cidade Tenho muito gado no pasto e o poço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apageiro E quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Tenho muito gado no pasto e o poço cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? Um pegou em paz inteiro Se não existisse calcinho, se eu não for de vaqueiro Se não existisse calcinho, se eu não for de vaqueiro Meu transporte não é carro nem lancha Eu gosto mesmo no cavalo, mansinho em prancha papai Pra manter o meu cavalo eu gasto muito dinheiro Meu esporte é muito caro Mas assim pra ser vaqueiro, se um dia eu precisar Até trabalho dobrado, só não abro mão Dessa minha vida de gado Churrasco, cerveja gelada, caminhão todo equipado Isquichando em mulher, é que não faltam do meu lado Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esboidando o dinheiro Meu carro era o mais top, só acima de prazer Eu seria o homem mais infeliz no mundo inteiro Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esboidando o dinheiro Seu carreiro mais top, só acima de prazer Eu seria o homem mais infeliz no mundo inteiro Sucesso meu amigo Cleiton Farias Alô vaqueiro Corredado Produções Empatos Paraíba Vamos junto, viu? Assim Alvos colecionam quadros que pra mim não dizem nada Eu coleciono troféu os que ganham nas vaquejadas Tem esporte mais barato, mas pra mim não presta não Mané, você derruba jato nas corridas de morão Vamos assim, vamos lá Churrasco certa, já gelada, caminhão todo equipado Esquichando em mulher, é o que não falta do meu lado Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esboidando o dinheiro Meu carro era o mais top, só acima de prazer Eu seria o homem mais infeliz no mundo inteiro Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esboidando o dinheiro Meu carro era o mais top, só acima de prazer E eu seria o homem mais infeliz no mundo inteiro Mais uma de Manoel Júnior e Forró Vaqueiro Luxo O Duque é vaqueiro, vamos lá Meu cavalo, meu cavalo é show, papai É por isso que eu digo É melhor chorar bebendo do que sofrer sozinho Mulher, o seu corpo me deixa traído Assim seu marido não fosse valente Pois ainda hoje eu fugia contigo Iríamos viver esse amor da gente Tu és diferente de toda mulher Se você quiser, eu vivo por ti Enfrento o perigo na bala ou no aço Qualquer coisa eu faço pra gente fugir Temos que agir A tempo eu lhe espero Saiba que eu te quero Pra ser minha amada Eu quero te dar O meu sobrenome Eu sei que seu homem Não serve pra nada Te deixa jogada Não sabe o que tem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai do suteco Deixa essa desgraça Que cheio de cachaça Te leva pra cama Ele não te ama Tome uma atitude Eu fiz o que pude E quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa Vou buscar você É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa Vou buscar você Temos que agir A tempo eu lhe espero Saiba que eu te quero Pra ser minha amada Eu quero te dar O meu sobrenome Eu sei que seu homem Não serve pra nada Te deixa jogada Não sabe o que tem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai do suteco Deixa essa desgraça Que cheio de cachaça Te leva pra cama Ele não te ama Tome uma atitude Eu fiz o que pude Quero saber Quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa Vou buscar você É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa Vou buscar você Mulher você não tem coração Mulher você não tem compaixão Mulher me deixou no abandono Sozinho sem sono Na solidão A lua que vinha brilhando Havia me mostrando O que eu ia sentir Era um golpe profundo no peito Que nem um sujeito consegue fingir Eu vivo sozinho no mundo Chorando eu vivo apagado É tempo de bar em bar Tentando esquecer Quem me fez chorar Mulher igual a você Tem que viver no abandono Mulher que não tem consciência Eu sei quem só pensa Em traição É duro a decepção Pra amar igual eu amei Não nego me entreguei Em troca eu ganhei A dor da paixão É duro a decepção Pra amar igual eu amei Pra amar igual eu amei Não nego me entreguei Em troca eu ganhei A dor da paixão Não nego me entreguei Em troca eu ganhei A dor da paixão Vaqueiro de luxo Era eu correndo gado E tu dando uns perdido Tirando onda Beijando meus amigos Errou comigo e perguntou O que aconteceu Vaqueiro só olha pra trás Pra saber se foi Valeu Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo Que subindo é contra a mão Composição Foi vaqueiro Vamos lá Alô, faz o safadão Ô Edson Estrada foi carão Era eu correndo gado E tu dando uns perdidos Tirando onda Beijando meus amigos Errou comigo e perguntou O que aconteceu Vaqueiro só olha pra trás Pra saber se foi Valeu Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo que subindo é contra a mão Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo que subindo é contra a mão Se você está pensando Que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maquejada Com a carrada de mulher Com a carrada de mulher Se você está pensando Eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maquejada Com a carrada de mulher Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo que subindo é contra a mão Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo que subindo é contra a mão Se você está pensando Que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maquejada Com a carrada de mulher Se você está pensando Que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maquejada Com a carrada de mulher Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo que subindo é contra a mão Valeu, valeu Valeu e tá valendo É você sozinha E eu com um anjo Me querendo Valeu, valeu E não quero mais não Pegar descendo que subindo é contra a mão Vai desse jeito É um pouco luxo Chega descendo que subindo é contra a mão Vamos lá Eu não vou mais te procurar Nem perturbar teu sono Isso já é costume Eu viver no abandono Tentando preencher a dor da solidão Estou cansado de fingir que não está acontecendo Você aí sorrindo e eu aqui morrendo Vou me acabando aos poucos por essa paixão E agora não aguento mais você me castigando As lágrimas secaram e o coração sangrando Todo esse sofrimento foi só ilusão E ainda quer me ver sofrendo Amanhã você chora Vou arrumar as malas, já tô indo embora Já não suporto mais a tanta humilhação Eu não sou seu brinquedo Pra você se apossar Te amar é meu defeito Isso tem que acabar Eu não sou seu brinquedo Pra você se apossar Te amar é meu defeito Isso tem que acabar Eu não sou seu brinquedo Pra você se apossar Te amar é meu defeito Isso tem que acabar Eu não sou seu brinquedo Pra você se apossar Te amar é meu defeito Isso tem que acabar É desse jeito e não abre pra ninguém Valeu meu parceiro Já manda a cordão Tamo junto na estrada Valeu Foi um prazer meu parceiro Manoel Júnior Sucesso meu irmão Aquele abraço Banqueiro de luxo Na luxo da banca Alô Gasson Tô bebendo de novo parceiro Banqueiro de luxo Estou fora Da tua vida e do nosso romance Não tenho cara de quem dar nova chance Pra zerar desculpas que você arruma Não há como Me encantar porque me desencanta Esperar milagres de quem não é santa Entre mil promessas não cumpriu nenhuma Estapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pegue seu disquite Me dá meu divórcio Estapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Deixo tudo Daqui não quero levar minha saudade Pra ser irmãos da minha liberdade Eu abro mão de anos de trabalho Não faz mal Se depois disso eu vou ficar sozinho Quem nasce pássaro sabe fazer ninho Em pouco tempo encontra um novo galho Estapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Estapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Vaqueiro de luxo Oh, paixão, tô errada É melhor chorar bebendo Do que sofrer sozinho É tudo luxo Deixo tudo Daqui não quero levar minha saudade Pra ter irmãos da minha liberdade Eu abro mão de anos de trabalho Não faz mal Se depois disso eu vou ficar sozinho Quem nasce pássaro sabe fazer ninho Em pouco tempo encontra um novo galho Estapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Estapolamos os limites Eu não me vejo mais nesse consórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Agora pegue seu disquite E me dá meu divórcio Eu não vou ficar sozinho Porque eu vou ficar sozinho E me dá meu divórcio E eu vou ficar sozinho E eu vou ficar sozinho Agora pegue seu disquite Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.